No rato é mais claro. Aqui está o MHC classe 1, com as sub-regiões K e D em vermelho. E para o MHC classe 2, temos as sub-regiões I. Digamos que no rato você tenha 100 alelos em cada uma dessas sub-regiões. Se você multiplicar, vai ver que nas espécies de ratos, deve haver 10 elevado a 12 tipos de genótipos de MHC diferentes. Por essa razão, será extremamente difícil de se encontrar dois indivíduos com as mesmas moléculas de MHC. E por causa disso, o transplante bem-sucedido é muito difícil. A outra pergunta seria, por que a mãe natureza fez esse MHC tão polimórfico? Se o MHC fosse como os grupos sanguíneos, como os grupos A, B, A, B e O, nós poderíamos facilmente transplantar órgãos e tecidos de um indivíduo para o outro, do mesmo jeito que fazemos transfusão de sangue, bastando apenas tentar compatibilizar apenas esses grupos. Tchau, tchau.